É a rota, velho. Ou você conversa que nem um homem comigo, você vem falar pra mim historinha triste que desenhou uns bagulho de ladrão nas costas. Você tá me entendendo? Olha pra mim, bacana. É bom olhar pra minha arma, pra minha mão, porque eu sinto na arma. Se o senhor é dobrou pra minha arma, aqui é a rota, bacana. É ideia diferente. Você gosta da sua liberdade? Você cultua a sua liberdade? Cultua, né? Não parece não, viu? Não parece não, viu? Você não se apruma não, viu, Jão? Fitter, fetter, 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 bomb, fetter. Fitter, fetter, bomb, fetter. Fitter, bomb, fetter. Fitter, with the big love with a gun. Her Fitter, E aí 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 E aí